Abandonei a querência Trabalhava noite e dia, me pagavam quase nada Arriscava minha vida, passando doida a invernada Cá na cidade vivo de recordação Quase morro de saudade das coisas do meu rincão Cá na cidade vivo de recordação Quase morro de saudade das coisas do meu rincão Peguei meu cavalozinho, companheiro de jornada Presentei pra uma prenda, que era minha namorada Fiz a gaúcha chorando, quando eu lhe disse assim Cuide bem do meu carro, nunca lhe esqueça de mim Tem certas coisas que machucam o coração Lembro do meu cavalozinho e das coisas do meu rincão Tem certas coisas que machucam o coração Lembro do meu cavalozinho e das coisas do meu rincão Pra simborígio Diz que até os passarinhos não se escutam mais cantar Depois que eu vim, fui embora, voaram pra outro lugar Lembro da briga de fogo, do brazinho e do zebú Das noites de lua cheia e das caçadas de tatu O meu cachorro latindo lá no capão Lembro do minha prenda linda e das coisas do meu rincão O meu cachorro latindo lá no capão Lembro do minha prenda linda e das coisas do meu rincão Um abraço aí pro Giarou, o jogador assim Não vai pisar no pé da moça, hein, Giarou? O carro de um pobre pião Estranha a barbaridade Saindo lá da campanha Pra mim morar na cidade É uma vida diferente Não tem nem comparação Quando lembra as suas coisas Machuca seu coração Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumado Com as coisas do meu rincão Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumado Mas com as coisas do meu rincão E agora vamos mexendo em gênero, moça E agora vamos lá E agora vamos ver E agora vamos ver O que vamos ver Obrigado.